Vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Glória ao precioso nome de Jesus. Deus tem feito essa palavra arder em meu coração. Esse é um dos meios pelos quais Deus confirma uma mensagem. No coração de seus ministros, você tenta se desvencilhar dela e não consegue. É ou não é, pastor Moisés? Seu coração é fisgado como um peixe. Apocalipse, capítulo 1. Podemos ler o versículo 12 e diga amém. Só a parte A, por favor. No ponto, a gente para. E virei-me para ver quem falava comigo. Podem repetir? E virei-me para ver quem falava comigo. Muito obrigado. Podem se assentar. É muito bom estar de volta ao bom chamaritano. Está de volta ao meu amigo, pastor Moisés. Nós o amamos. A minha família ama a família do pastor Moisés. Vocês aqui são um projeto de Deus para o Brasil e para o mundo. Muitas e muitas pessoas têm sido edificadas pelo vosso testemunho por verem, ouvirem o que Deus tem feito em vós, através de vós e apesar de quem somos, todos nós. É tudo graça. Já que isso está ali, tenho um prazer em revê-los. Que Jesus os use e os guarde. Cada vez mais recebam, como o pastor já citou aqui, o abraço e a paz do Senhor da minha esposa, cantora Luana. Luana, e peço mais uma vez oração pela minha família, meus filhos, Eliseu Filho, dois anos e Esté Caroline, 22 dias. Precisamos das vossas orações. O casal que foi me buscar no hotel, qual o nome deles? Pastor Eduardo e Ana Paula. Os dois pequenininhos, foram me buscar, muito obrigado pelo carinho e os menores e a linda bebê que Jesus vos guarde. Queridos, nós lemos a primeira parte do versículo 12, que diz, virei-me para ver quem falava comigo. Quem disse isso? João, o apóstolo. Está numa ilha chamada Patmos. Domiciano o enviou ali para morrer. Isso entristece. Porque o apóstolo é um representante de Cristo, o amor encarnado. Como diz Tito, Cristo é a graça encarnado. Manifestado. João, o apóstolo do amor, ele ama. Aqueles que com ele serviam a Deus, ele os chamava de filhinhos. Esse homem está nessa ilha para morrer. Tire um pastor de uma igreja e você o abaterá. Tire um apóstolo do meio dos discípulos que ele forma para Cristo. E ele sentirá muita angústia em sua alma. Eu já disse e agora eu gostaria que vocês respondessem, óbvio, de modo positivo. João está triste? Sim ou não? Sim. Isolado da sua família, os irmãos em Cristo. Aí eu pergunto. Ele está abatido sim ou não? Sim. Sim. E Jesus vai sará-lo. Jesus vai reconfortá-lo. De que forma a gente diz, ah, Jesus se apresenta a João. Mas Apocalipse não é o que se vê apenas. Apocalipse começa pelo que se ouve. Jesus vai falar com João para alegrá-lo. Esse triste abatido, isolado de tudo, de todos, precisa ser confortado. E qual será o processo do conforto? De que modo João será reconfortado? A gente percebe o método na introdução. O que é o Apocalipse? Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Revelação do Pai ao Filho. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Onde estão os servos de Deus? Na igreja? Versículo 3. Falando sobre o livro, João diz, Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Por que aquele que lê está no singular e aqueles que ouvem está no plural? Primeiramente, porque os que ouvem são mais os que lêem. Isso é óbvio. Segundo, porque a carta passava primeiramente pela mão do anjo da igreja, o pastor. Não se tinha Bíblias distribuídas, facilitadas, como temos hoje. O conteúdo chegava na mão do pastor, o pastor lia toda a congregação. Então, ele já é um bem-aventurado pelas escrituras que primeiro são lidas por ele e transmitidas à igreja. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem os que estavam ouvindo a palavra transmitida. Agora, onde estão, onde está aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro? Na igreja. Versículo 4, João escreve às igrejas que estão na Ásia. Igreja novamente. João escreve e diz graça e paz. Graça, ele está cumprimentando aqueles que na igreja vieram dos gentios, aqueles que não eram judeus. Paz. Ele está cumprimentando aqueles que estão na igreja que vieram do próprio judaísmo, pois os primeiros cristãos eram judeus. Então, com a expressão graça, ele alcança os gentios que antes não eram alcançados pela graça. E antes não eram alcançados, não tinham paz, como os judeus tinham paz com Deus. Então, ele diz, vocês gentios, por não fazerem parte da nação escolhida desde Abraão, Isaac e Jacó, eu cumprimento vocês com graça, pois por estarem entre nós é puramente graça. E aos judeus que sempre se excluíram e excluíram os outros da paz ou da comunhão consigo, eu vos saúdo com paz e tenham paz, porque pela graça o Senhor deu paz entre vocês e aqueles que não são judeus. A igreja é assim. A igreja tem sempre essas pessoas que dizem assim, outrora eu não olhava nem na sua cara. Outrora eu não me comunicaria contigo. Nós lá fora somos antagônicos, inimigos, mas aqui dentro é a graça que nos une e em Cristo temos paz um com o outro. João os cumprimenta e ele está, de novo, repito, falando da igreja. Então, versículo 1 fala sobre os servos de Deus, a igreja. Versículo 3, aqueles que ouvem a palavra de Deus, a igreja. Versículo 3, as igrejas. Está falando, versículo 4, perdão, as igrejas. A quem ele escreve? Está falando das igrejas locais. E ele cumprimenta a igreja, graça e paz seja convosco. Normalmente, principalmente nós pentecostais assembleanos, é nossa cultura. Não simplesmente dizer boa noite, bom dia, entre nós irmãs, principalmente no ambiente de culto, graça e paz, ou a paz do Senhor Jesus. Versículo número 5, João fala da igreja. João saúda os irmãos com graça e paz e ele diz que ele ministra essa paz e graça que vem de Jesus Cristo. Aquele que nos ama, ele está falando da igreja. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem é o povo que Deus ama, cujo amor foi aplicado e lavados pelo sangue de Jesus? A igreja. Então, os servos no versículo 1 é a igreja. Os que leem e ouvem, versículo 3, é a igreja. Os alcançados pela graça e paz, cujo sangue de Cristo foi aplicado, versículos 4 e 5, a igreja. Versículo 6. Ele nos fez reis e sacerdotes. Quem é o povo que é sacerdócio real? A igreja. A igreja. Ele nos fez sacerdotes e reis para Deus e Pai. A ele glória. E poder para todo o sempre. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Onde estão aqueles que são irmãos e companheiros no reino e na aflição? Na igreja. O que são companheiros de reino? Eu moro em Goiânia. Há uma cultura. Há um estilo de culto. Estou aqui com vocês. Florianópolis. Há uma cultura e estilo de culto. Podemos ser separados por alguns aspectos culturais, porque o Brasil é rico em cultura. Podemos ser separados geograficamente. Mas eu estive juntamente com a academia de pregadores, pastor Moisés e sua equipe, lá em Londres. Línguas diferentes, culturas diferentes, numa igreja só, franceses, ingleses, até indianos. E a gente fala, tem o tradutor. Mas enquanto a gente prega, ele traduz toda a igreja. Independente de sua origem, todos dizem amém. Choram. Glorificam. Por quê? Porque somos companheiros de reino. João diz, eu que sou vosso irmão e companheiro no reino e na aflição. Ou seja, porque nem todos sofrem do mesmo jeito. O bom samaritano tem suas angústias? Tem. A igreja no Goiás tem suas angústias? Tem. E o povo de Deus que a cada três minutos morre por não negar o nome do Senhor em várias partes do mundo. Tem suas aflições? Tem. Temos diferentes aflições. Mas quando se trata de aflições pelo reino, pela causa de Cristo, nós somos irmãos e companheiros. Cada oferta que cada irmão está enviando, estão se tornando companheiros de reino. Então, é perceptível, pelo amor de Deus, eu gostaria que você captasse isso. João está falando da igreja. Mas a revelação é do Senhor Jesus Cristo? Pois é, irmão. Onde Cristo for revelado, a igreja não será ocultada. De modo nenhum, podemos revelar Cristo escondendo a igreja. De modo nenhum, repito. A revelação será de Cristo, se a igreja for ocultada. Falar apenas de Cristo, desprezendo a igreja, é pegar o corpo, arrancar a cabeça e desejar a vida. É impossível. Cristo, o cabeça, é apresentado quando o corpo funciona. Aí eu pergunto, me ajude, em nome de Jesus. João está triste? Sim. Só o pastor Moisés comigo. Bora, gente, acorda aí. João está triste? Sim. Isolado? Sim. Ele é um pastor de igreja. Arranque o pastor de uma igreja, silencie esse pastor, separe esse pastor da igreja e ele se abaterá. João está abatido? Sim. E como que Jesus vai sarar João? Falando da? Isso é maravilhoso. Porque o João, triste, abatido, isolado, só pode ser consolado ouvindo, escrevendo sobre, trabalhando para, envolvido com, comprometido com, andando junto com a igreja. O João, ferido, vai ser sarado, relacionado com a igreja. Porque nós, quando estamos feridos, a primeira coisa que queremos fazer é abrir mão da igreja. Por que que, quando feridos, isolados, abatidos, a primeira coisa a fazer não sirvo mais? A igreja. E Jesus, Sara, o João, ferido por causa da igreja, usando-o para a igreja. Não há como desconectar os membros de um corpo. Não haverá saúde no corpo se os membros se amputarem e apodrecerem. Eu quero falar de igreja nessa manhã. João está triste? O que que Jesus vai fazer? Olha para a igreja. João está abatido? O que que Jesus vai dizer? Pensa na igreja. Porque nenhum de nós, somos indivíduos para sermos individualistas. Qualquer desenvolvimento que Deus te der no secreto, é para que você evivencie esses dons de modo público. Ninguém se desenvolve no secreto para no secreto continuar. Jacó é Jacó. E vive uma vida bagunçada enquanto ele é Jacó. Mas quando ele se encontra com Deus, Deus diz, você não é mais Jacó, um homem. A partir de hoje você é Israel, uma nação. Jesus ora sozinho no monte. Mas diz a Bíblia que pela madrugada ele veio andando sobre as águas se encontrar com os discípulos. Porque no secreto você recebe poder para exercer entre seus irmãos. Quando foi que Jesus sarou a fé de Tomé? Perceba que Jesus vai onde os discípulos estavam reunidos. Na primeira vez Tomé não estava. Como quem diz? Não foi para o culto. Mas Jesus foi na segunda vez. Onde? Onde os discípulos estavam reunidos. E dessa vez Tomé estava lá. Mesmo duvidando. Mas estava no meio dos discípulos. E onde Jesus se apresentou? No meio dos discípulos. Se o Tomé que duvidava não estivesse, mesmo duvidando, no meio daqueles que também duvidavam. Porque todo mundo duvidou. Só Tomé que falou. A diferença é que Tomé fala. E o resto não fala. Mas estava no meio dos discípulos. Onde Jesus apareceu? No meio dos discípulos. E disse, toca aqui. Toca aqui. Seja crente. Não incrédulo. Tomé cai de joelho e diz, Senhor meu. E Deus meu. Aquilo que foi anulado da boca de Eva e da... Aquilo que a serpente anula no coração de Eva, que também duvida, na solidão. Tomé resgata na congregação. Eu vou repetir. Aquilo que a serpente arrancou do coração de Eva, na solidão, jardim. Jesus resgata na boca de Tomé, na reunião, na igreja reunida. Perceba. Gênesis, capítulo número 2. Na formação do homem, na relação Deus-homem, o Senhor é chamado de Senhor Deus. No capítulo 3, Moisés, que tem relação com Deus, está registrando o capítulo 3, onde tem a queda da humanidade. Moisés começa dizendo. E a serpente, o animal mais astuto de todas as alimárias que o Senhor Deus havia feito. Por que que o Senhor Deus ainda é citado? O Senhor Deus é o título da relação entre Deus e o homem. Gênesis 2. Na formação do homem, Senhor Deus. Capítulo 3. Moisés, que tem relação com Deus, começa o texto. Senhor Deus. Mas quando a serpente vai falar, a serpente tira o senhorio. E só deixa o Deus. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Tira o senhor, anula o senhorio. Deixa o Deus. Adore-o, cultue-o, mas não se submeta à sua soberania. Tire o senhor, pois ele não manda em você. É você agora que é a rainha da história, Eva. É você que é o senhor da história, Adão. Não se submeta a mais. Anule o senhorio. Deixe só o Deus, porque adorado qualquer ser pode ser. E aí, irmão? Por causa da dúvida, o senhorio é anulado, mas... Estava na solidão. O Tomé que duvida. E a dúvida pode se tornar incredulidade quando ela não é sarada. A dúvida pode se tornar incredulidade quando ela não é corrigida. Porque quem duvida quando aprende passa a crer. Agora, a dúvida, se não tratada pelo conhecimento, se torna incredulidade. E aí, irmão? Inferno. O Tomé que duvida está diante de Jesus. E quando Jesus se apresenta a ele na congregação, ele cai de joelhos. Lembra da serpente? Tira o senhor e deixa só o Deus. Mas Tomé, diante de Jesus, com a igreja reunida, diz assim... Senhor meu e Deus meu. O que foi anulado na solidão no jardim é resgatado na congregação. Deus é família, irmão. Se alguém te perguntar qual o nome do seu Deus, porque o povo está inventando aí. Ia-ra-chu-a. I-e-chu-a. Para de bobagem, pelo amor de Deus. Vocês não falam nem português direito, porque é falar hebraico. Qual o nome do seu Deus? Pai, filho, Espírito Santo. Deus é família. E o que é a igreja? Família. E para Saratomé? Reunião. Família. E para Sarapedro? O Pedro que diante dos ímpios nega. Jesus vem a ele quando ele está com os discípulos. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Fora da comunhão com os discípulos, ele nega três. Na comunhão com os discípulos, ele confessa três. O que ele retrocedeu, ele volta novamente. O que é isso, irmão? Aqui é comunidade. Aqui é ambiente onde Deus sara a fé dos que estão enfraquecendo. É por isso que você não pode desistir da igreja. E a evidência de que você não desistiu da igreja é fazendo parte dos ambientes onde a igreja se reúne. Mas algumas pessoas dizem, não, não combina comigo. Não dá para mim. Não gostei daquela igreja. Eu não gostei desse estilo de igreja. É por isso que temos aqui a expressão igrejas. Porque as igrejas são estabelecidas por Deus em locais diferentes para alcançar quem está naqueles locais. Eu quero congregar, mas eu não estou... Qual igreja eu vou? Aí, versículo 11, o senhor diz, ó, tem uma igreja em Éfeso. Ah, eu não gostei muito da igreja de Éfeso. Não, porque tem muita obra. Então, você vai para Esmirna. Ah, mas lá tem muito sofrimento. Pérgamo. Tem uma igreja boa em Pérgamo, rapaz. Mas lá tem um trono de Satanás. Os caras lá querem controlar tudo. Pela influência satânica. E misericórdia. Então, eu vou para Tiatira. Lá também tem perseguição. Ah, eu vou para Sardes. Eu ouvi falar de uma igreja em Sardes. Pois é, mas tem uns crentes lá que têm nome. Só tem nome de que está vivo. Mude de hipócrita. Mas é a igreja. Jesus vai mandar uma carta para corrigir. É a igreja. Ficou um grega lá em Sardes, então. Ah, não. Lá tem hipócrita. Não vou para lá, não. É porque eu também sou. Então, Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que a gente, assim, aparentemente falando, não tem muitos problemas, não. Então, se eu for para lá, eu vou estragar ela. Então, eu não vou para Filadélfia. Ah, tem Laodiceia. Laodiceia é a igreja, mas deixa Jesus de fora, de vez em quando. Os hinoes são todos você, 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 você. Os pregadores são todos culturais. Você é o centro, você é o amor. Deixa Jesus de fora. Ele fica batendo. Mas ele não desiste, não. Ele fica lá na porta. Ah, Jesus está lá de fora? Não, eu não vou para essa igreja, não. Não, mas ele diz assim, se alguém abrir a porta, ou seja, pode ser você que vai gerar a solução lá. A questão é que cada congregação que a gente conhece, se ela tem um problema, a gente sai dela. Então, se por qualquer problema na congregação onde você está, ou você conhece, por qualquer problema dela você sai, nela você era o melhor, o pior problema. E o melhor que você fez foi sair dela. Então, tem Éfeso. Gostou, não? Tem outra. Tem a de Esmirna. Não, gostei, não. Vá para Tiatira. Não, também não. Vá para Pérgamo. Não, também não. Então, você vai para Sardes. Não, não dá muito certo. Filadélfia. Não, muito santo, muito santo. Laodiceia. Não, eu sinto pouca presença de Jesus. Então, sabe para onde você vai? Para o inferno. Você viu que há várias opções de igreja? E você viu que todas têm problemas? E você viu que é só uma elogiável? E se você for para lá, você vai estragar ela? Se você achar uma igreja perfeita, não vai para lá. Você vai acabar com ela. É isso que é igreja. Ambientes onde pessoas imperfeitas se reúnem, clamando pelo Deus perfeito, pedindo mais uma chance. Igreja em ambientes onde seguramos uns nas mãos dos outros, sabendo que Ele não abre mão de nós. Aí, irmão. Todas elas haverão problemas, porque nós somos problemáticos. Mas é assim que a gente cresce. Lugares facilitados geram crentes fracos. Lugares com seus problemas geram-nos experiências. Mas a minha geração, ou seja, a geração da qual eu faço parte, as pessoas olham para os problemas da igreja e perguntam. Até quando? Até você fazer alguma coisa. Olhamos para o púlpito e falamos, o pastor tem que fazer, o pastor tem que fazer. Geralmente, o pastor cuida, né, gente? Estuda um pouquinho sobre a função de um pastor. Cuidar de ovelha. E ovelha faz o quê? Ovelha se multiplica. É ovelha que gera ovelha. Jesus não é babá. Você não é bebê. Igreja não é berçário. O trabalho é o trabalho. O que você pode fazer pelo reino? O que você pode fazer pela igreja? Ninguém é tão cheio que tenha tudo, mas ninguém é tão vazio que não tenha nada. Não é porque você não aparece. Alguns membros são simplesmente os pés do corpo, mas faz o corpo andar. Ou a gente tem um compromisso com uma igreja local. Ou nós seremos membros amputados e membro amputado apodrece. E você não pode ser uma benção em outra igreja nenhuma se você não é uma benção na sua igreja local. Porque ninguém pode dar sem receber. Ninguém pode construir lá o que não constrói, aqui. Romanos 16, Paulo diz, Recomendo a irmã Febe que a recebais aí no Senhor, como convém aos santos, porque ela também tem recebido a mim e a muitos santos. Então a irmã Febe, ela servia na sua igreja, recebendo tanto Paulo quanto os outros que vinham servir. E agora ela está sendo recomendada por Paulo em outras igrejas, e essas igrejas por onde ela vai passar, ela será recebida lá. Então por que ela vai ser recebida lá? Porque na igreja local ela sabe receber. Então alguém vai servir lá e ela vai servir lá, porque na igreja dela ela já serve. O salmista disse, floresça onde estiver plantado. floresça aqui. João é sarado quando ouve falar da igreja. João escreve sobre as igrejas, porque você pode fazer parte de igrejas problemáticas, você pode fazer parte de igrejas que têm defeitos, e se você conseguiu discernir o defeito, o problema, é porque Deus quer te usar nessa área. se você apenas repreende o erro e não corrige, você se torna alguém que fala a partir de suas mágoas. Desculpe-me, mas é um termo mais fácil de falar. Já que vocês abrem canal no YouTube e falam de lá para cá, então me segura que eu também falo daqui para lá. Os desigrejados. O que eles dizem? Pega os problemas da igreja, abre o canal no YouTube, pede sua inscrição e seu like para falar mal da igreja. E quem que se inscreve em um canal de quem fala mal da igreja? Os crentes fofoqueiros. O ímpio não quer saber de problema de igreja. É os crentes fofoqueiros. Então, camarada, existe o primeiro desigrejado, o ferido, porque a igreja fere. Nós somos pessoas que ferem uns aos outros. Esse ferido tem que ser tratado, aconselhado por ele se ora. A questão é que esse ferido passa até a síndrome da messianidade. Ele se sente o messias que vai resolver os problemas de todas as igrejas. De que modo? Fora dela, criticando ela, apontando ela. Se tornam como os monges no período de trevas da igreja católica. Quando os erros na igreja começaram a se multiplicar, eles saíram da igreja e foram para os desertos. Nós somos luz, não concordamos com esses erros. Pois é. Como as luzes, as lâmpadas saíram do ambiente onde se tinha erros, o ambiente apodreceu. E eles morreram no deserto sem fazer diferença nenhuma. Então não é se isolando que você vai sarar ninguém. Esses que têm a síndrome da messianidade começam a falar. Lembra que eles começaram feridos? Só veem os defeitos e os problemas. E agora pensam que ser um método e modo de caluniar, perseguir e expressar é a solução. Não é. Porque o Messias bíblico foi ferido para sarar. Ele não fere a partir de suas mágoas. E se você fala a partir de suas mágoas, você não está falando para gerar cura nem mudança. Você quer vingança. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E assim, aquele que foi ferido por uma igreja local se torna inimigo do corpo de Cristo. Porque ninguém sabe mais os defeitos da igreja do que Jesus. E mesmo assim, Jesus, que é santo perfeito, não desistiu dela. Deus te pôs aqui. Deus te pôs aí. Faz alguma coisa. Você tem algo de Deus na vida para fazer a diferença na sua geração. Jesus fala com João. O que vê, escreve no livro e envia a sete igrejas. Ou seja, todas elas têm problemas. E eu vou identificar o problema. Repreensão. Mas também vou corrigir. Jesus diz, não faz isso. Faça isso. Quando eu só repreendo, eu sou alguém acusador. Mas quando eu repreendo e corrijo, eu sou o solucionador. Aleluia. Olha o que o texto diz. Efésios 4 e 5, Paulo diz assim, não faça isso, mas faça isso. Exemplo. Não mintais. Repreensão. Aí vem a correção. Falar é a verdade, hein amor. Não adianta parar de mentir e não começar a falar a verdade. A repreensão. Não minta. A correção. Fale a verdade. Quem roubava, não roube mais. Repreensão. Aí vem a correção. Trabalhe para ter com o que repartir. Repreensão. Correção. Apocalipse 22. João se prostra para adorar o anjo. E o anjo diz, não faça isso. Repreensão. Aí vem a correção. Adora a Deus. A gente não pode fechar os atalhos do erro da igreja e não mostrar o caminho certo. Então você diz, está tudo errado. O que você pode fazer para consertar? Ah, não sei. Então cala a boca. As cartas evidenciam o problema e mostram a solução. Quem entende isso? Quem entende isso? Foi Jesus que disse o que vês e escreve. Sim ou não? E diz o texto, ó. Versículo 10. Eu ouvi a voz como de trombeta. Voz como de quê? Trombeta. Não é voz como de sino. Quem aqui? Claro que o pastor Moisés, né? Pela experiência que tem um tempo de vida, ele sabe o que é o sininho. A igreja do sininho. Quem aqui na nave da igreja já viu a igreja do sininho? Pim, pim. E quais minhas experiências com o sino? Eu sou de Léus, Bahia, como já foi dito, e minha mãe nos levava para o culto baiano. Quando não é seis, é doze. Então minha mãe teve seis filhos. E aquela fileira de patinhos, íamos para a igreja. E minha mãe dizia, todo mundo de joelhos. Em que hora a gente levanta? Quando o sino tocar. Aí tinha hora que a gente queria levantar e olhava para o sino. E para o pastor, toca o sino. Pastor, toca o sino. Já oramos. E o pastor não tocava o trem do sino. Era uma prova. Então, quando a gente ouvia, pimi, as criancetas. Porque chegávamos no culto e dobrávamos os joelhos para orar. Hoje a gente mexe no Wi-Fi, ficando lá de fora, esperando o culto começar. Eu nasci numa igreja que o culto começava com oração. E estão sendo, pimi, pimi. Aí tinham as irmãs que oravam no manto. Deus. De joelho e lágrimas e línguas estranhas. O pastor, tinini, tinini. Amém, amém. Aleluia. Crianças conversando em excesso. Pinini. E o pregador ruim. Pinini. Acaba, varão. Você está acabando com o culto. Perceba que toda vez que o sino era tocado, era tinini. Por quê? Porque o alcance do som é limitado. Então, tem que se repetir. Por isso que Paulo disse que quem faz, mas não ama, é como o sino. Que tinini. É a comunicação limitada e tem que ser sempre repetida. A comunicação de Jesus não é como um sino. Tinini. É como de trombeta. O alcance é maior. João está de costas. Jesus fala com ele com voz de trombeta. Aí João diz assim. Virei-me para ver quem falava comigo, porque eu ouvi uma voz forte, com som de trombeta. Que o alcance é longe. Essa voz é poderosa, então eu quero ver quem fala comigo. Vocês lerem esse versículo comigo. Virei-me para ver quem falava comigo. Irmão, pelo amor de Deus, bora lá. Um, dois, três. Virei-me para ver. E virando-me, vi. Aí você diz. Jesus. Não é não. Mas ele quer ver Jesus. Me ajuda, me ajuda. Ele quer ver quem? Jesus. E quem falou com ele? Jesus. Então ele quer ver quem? Jesus. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me. Olha só. Olha só. Olha só. João está aqui. Exemplo. João está aqui. Jesus fala aqui. Aí João diz. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu não vi ele. Não viu. É como se enquanto João está se virando, Jesus faz assim. Aí só fica o ambiente em que Jesus estava. Aleluia. E o que é que você viu, João? Eu vi sete castiçais. É. No meio dos castiçais. Dos castiçais. Um. Semelhante ao filho do homem. Por que ele não diz o filho do homem? Jesus. Por que ele diz semelhante? Porque ele sabe que tem alguma característica, mas está diferente. Porque da última vez que eu o vi, ele não estava assim. Por isso que é semelhante. Há algumas características. Parece muito. Mas não sei se é. Eu vou falar para vocês o que eu vi. Como são os olhos dele, João? Como chamas de fogo. E os pés, João? Pés como latão reluzente na fornalha. E as vestes, João? João, brancas e compridas. E o cinto de couro, ouro, ouro, ouro no peito assim, ó. E da boca sai uma espada. E aí, João? E aí é que eu caí. O outro que eu conheci na terra, ele estava no peito. Esse aqui, só de vê-lo, eu caí. E na mão dele, João, tem sete estrelas. E a outra mão? Ele tocou em mim quando eu caí. E me disse. Eu sou o alfa. Sabe o que é o alfa? Não tem ninguém antes. Eu sou o ômega. Não haverá ninguém depois. Sabe o que é o alfa? Eu não recebi de ninguém. E o ômega? Eu não tenho para quem transferir minha glória, minha eternidade. O princípio e o fim. Tá, mas eu quero saber quem és tu. Eu sou aquele que estive morto. Ah, lembrei. Mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. E tenho nas mãos a chave da morte. E do inferno. Aí João diz. Já sei quem é. Já sei quem é. Jesus se manifesta a João no meio dos sete castiçais. Versículo de número 20. E a gente vai para a conclusão da mensagem. As sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E os sete castiçais são as sete igrejas. Os sete castiçais são o quê, gente? Digar as igrejas. O sete do Apocalipse é o número da completude. Completude é completo. Por isso que no final de cada carta está escrito assim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É palavra de Deus para todas as igrejas de todo o tempo. A palavra de Deus é eterna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O número sete é o sete da completude. Quando João libera a graça e paz da parte da divindade de três pessoas, trindade, ele diz assim. Eu cumprimento vocês da parte daquele que é, era e a de vir. Pai. Dos sete espíritos de Deus, o Espírito. E de Jesus Cristo, o Filho. Então, às vezes, nós falamos assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é subordinar. Subordinacionismo. Tem uma palavra técnica para isso. Não há subordinação na divindade de três pessoas. Porque a gente coloca a regrinha. Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Às vezes, a Bíblia embaralha essa regra. Olha o capítulo, versículo 4. O Pai, o Espírito e o Filho. Não há essa regrinha. Pai, Filho e Espírito. Sempre no final da carta, quando Paulo fala da trindade, ele fala Pai, Filho e Espírito. Espírito, Pai e Filho. Filho, Espírito e Pai. Como está aqui? Ele fala do Pai e do Espírito para depois falar do Filho. Por que faz essa bagunça santa? Porque falando de um, está falando dos três. Falando dos três, está falando de um Deus que é um só. Perceba que ele diz assim, dos sete Espíritos que estão diante do trono. Aí, onde é que os sete Espíritos são apresentados diante do trono? Apocalipse 4 e 5. Sete tochas diante do trono. E no capítulo 5, o Cordeiro tem sete chifres, que são os sete Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Entendeu? O Espírito de Deus enviado sobre toda a terra. Completude. É o Espírito de Deus na sua seta dupla manifestação. É o Espírito de Deus agindo na igreja de um modo completo enviado pelo Cordeiro, Cristo. Chifre, símbolo do poder. O Espírito Santo é o poder completo na igreja, completa, de todos os tempos. Então, os sete castiçais são as igrejas de todos os tempos. Está falando da igreja de Deus em um modo geral. Pois é. Aí eu encerro aqui. João se virou... Por favor, me ajude, gente. João se virou para ver quem? Jesus. Mas ele não vê Jesus sem antes ver os sete castiçais. Porque ninguém pode chegar a Jesus sem passar pela igreja. Isso quer dizer que você faz parte da igreja. Sim ou não? A igreja não é você, viu? Vigia. A igreja não é você. O que é você? Um membro do corpo. Primeiros Coríntios 12 e 27. Individualmente somos membros. Coletivamente corpo. Ninguém é igreja na individualidade. Você faz parte da igreja. Isso quer dizer que você compõe o corpo de Cristo. Nós fazemos parte da lâmpada que sustenta a luz de Cristo e da palavra. O homem não chegará a Cristo sem passar pela igreja. João capítulo 1. João disse assim. Há no meio de vós um que vós não conheceis. E ele vem depois de mim. Quem viria depois de João? Jesus. Quem quisesse ver Jesus tinha que ver e ouvir João. Porque se não ouve nem ver João, não vai ver e nem ouvir Jesus. Para chegar em Jesus, tinha que passar por João. Exemplo 2. João 1.40. Um dos dois que ouviram Jesus falar era André. André achou seu irmão. E o levou a Cristo. Então, André primeiro, ouve falar de Jesus. Enquanto João prega. Chama Pedro e traz Pedro para Jesus. Aí a gente se empolga com Pedro, que ganhou 3 mil almas. Pois é, mas foi André que ganhou Pedro e que ganhou 3 mil. Você não sabe, mas uma mensagem sua, um testemunho seu, um folheto seu, pode gerar alguém para Cristo hoje, que amanhã vai gerar milhões para Cristo. E você diz, o galardão maior será de quem ganhou milhões. Imagine o galardão de quem ganhou aquele que ganhou milhões. O André traz Pedro para Jesus. E Pedro só ganha 3 mil para Jesus, porque André trouxe Pedro para Jesus. Então, se Pedro não se encontra com André, ele não se encontra com Jesus. Se não encontra João, não encontra Jesus. Se não encontra André, não encontra Jesus, Pedrão. João 4. A partir do 28. A mulher deixou o cântaro e disse aos homens, vim de ver de tudo quanto tenho feito. Vim de ver de homem que disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo, ela está dizendo. Não tem como ser outra a não ser ele. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aí os homens da cidade vieram até Jesus, mas não antes de ter ouvido aquela mulher. Então, antes que os samaritanos chegassem a Jesus, tiveram que passar por ela. Porque se não ouvem a mensagem dela, eles não podem chegar a Jesus. João 4. Quer mais um exemplo? Pegou ou não, né? Vai pegar agora. Lucas 10. Jesus enviou mais setenta. Nomeou mais setenta. E os enviou de dois em dois. Adiante dele. Repete isso. Adiante dele. A todas as cidades e lugares que ele estava prestes a ir. Jesus não foi àquela cidade sem antes ter enviado dois. Depois que eles chegam lá, Jesus diz, agora eu vou. Eu só irei lá depois que vocês passarem por lá. Agora imagine eles chegando lá. Cadê Jesus? Está vindo. E por que ele não veio? Porque tem que passar por nós para chegar nele. Mas nós queremos o rei. Não se chega no rei sem ouvir o mensageiro do rei. Pois não? E Jesus diz mais. Se rejeitarem a mensagem de vocês. Rapaz. Ok. Se rejeitarem a mensagem de vocês, até o pó da terra. Até o pó. Do sapato de vocês. Limpa. Deixa lá. E volta. Eu o enviei vocês. Se não receberem vocês. Nem a poeira dessa cidade que recebeu. Quem eu enviei. Merece estar nos pés de vocês. Irmão. Isso é tremendo. Jesus está dizendo que não há outro meio. Não há outro método. Para o mundo chegar a Jesus. Tem que passar pela igreja. Se João. Que é João. Não vê Jesus. Sem ver os castiçais. Quem é o ímpio? Miserável. Pobre. Cego. Nu. Para chegar a Jesus. Sem a igreja. Eu fui pregar a vitória do Espírito Santo. Os irmãos me buscaram no aeroporto. Me levaram para almoçar. Um rapaz me reconheceu. Enquanto eu estava sentado a mesa. Ele olhou para mim e disse. Eliseu Rodrigues? Eu falei. Sim. Ele. Eu ouvi as suas pregações. Aí agora eu estou desviado. Falei. Não ouve mais. Não. Falei. Por isso que está desviado. Aí acabamos de almoçar. Eu falei. Bora voltar para Jesus. Aí ele. Eu só volto se ele aparecer para mim. Igual fez com o Paulo. Falei. Olha que oportunidade para eu meter uma pancada. Eu disse. Você quer que ele apareça diretamente a você. Como fez com o Saulo. Sim. Eu não quero assim. Alguém pregando. Evangelizando. A igreja falando. Ele falar comigo direto. Aí eu volto. Falei. Pois é. Igual quem? Igual o Paulo. Aí eu falei. Tem que ficar. Tem que estar disposto a cair. E ficar cego. Trinta e nove chicotadas. E perder a cabeça. Não. Aí não. Falei. Pois é. Então não tem como ele aparecer para você. Como ele fez com o Paulo. Por quê? Falei. Ele já deixou alguém para representá-lo. Quem? A igreja. Ou é pelo castiçal. Ou você não chega a Cristo. Vai para o inferno. Você só tem o apóstolo Paulo em Atos nove. Porque no capítulo sete. O diácono Estêvão diz. Senhor. Não imputa. Esse pecado. Não cobra deles. E Paulo estava vendo Estêvão ser apedrejado. E Estêvão morreu intercedendo. Enquanto Paulo olhava. Estêvão orava e dizia. Não cobra deles. Não cobra deles. Na morte do diácono que intercede. Nasce o apóstolo. E Paulo foi impactado pela pregação e testemunho de Estêvão. Para depois chegar em Jesus. Irmão. É assim. Acabou. Ou tem compromisso com a igreja. Ou escuta a igreja. Ou valoriza a mensagem da igreja. Ou não tem outro caminho. Eu gostaria que você falasse. Isso é pedagógico. Para você guardar. Diga. Por Cristo chegamos ao Pai. Por Cristo chegamos ao Pai. Pela igreja chegamos a Cristo. Pela igreja chegamos a Cristo. Diga a igreja. A igreja. É o prenúncio. É o prenúncio. Da pessoa. Da pessoa. E obra de Cristo. E obra de Cristo. Terceiro. Diga. Se Cristo é o céu. Cristo é o céu. A igreja é a antessala do céu. A igreja é a antessala do céu. Quarto. Diga. Cristo é o ator principal. Cristo é o ator principal. Ergue a voz. Diga. A igreja. A igreja. É o palco. De onde ele brilha. Aleluia. Aleluia. É pela igreja que ele revela a sua glória, irmão. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 14. Eu quero ler em duas traduções. Primeiro na minha. Na Bíblia do culto diz assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador. Para que ela dê luz a todos os que estão na casa. Assim. Ou seja. Assim como uma cidade estendida. E uma candeia acesa no lugar alto. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha isso. Olha isso. Para que vejam. A igreja é para ser vista. A igreja tem que ser perceptível. A tradução, a mensagem. A versão, a mensagem diz assim. Olha só como ela interpreta esse texto. Eugênio Peterson interpreta esse texto. De Mateus 5, 14. Olha que coisa linda. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz. Para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz. Não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora, que estão no alto do morro. Onde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar. Mantenham a casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mantenham a casa aberta. As casas antigas. Quando as lamparinas estavam acesas. Quem passava de longe via luz. Através daquela casa. Agora, o que são as boas obras em Mateus 5, 14? Tudo a ver com o bom samaritano. Tudo a ver com os irmãos que cooperam com esse trabalho. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus. O generoso Pai. E eu quero encerrar com uma história que eu li. Eu fiz um mês do evangelismo no meu Instagram. E eu coloquei essa história lá. Há uma lenda que relata acerca da volta de Jesus à glória. Após o seu tempo de sofrimento na terra. Ele trazia as marcas da sua peregrinação. Da rua de cruz e da morte vergonhosa. Ao chegar no céu. O anjo Gabriel se aproximou dele e lhe disse. Mestre, tu deves ter sofrido terrivelmente pelos homens lá embaixo. Sim, de fato, sofri. Continuou Gabriel. E eles sabem tudo a respeito de como tu os amaste. E o que fizeste por eles? Oh, não, disse Jesus. Ainda não. Neste momento, apenas um punhado de gente na Palestina sabe. Gabriel estava perplexo. E perguntou. O que fizeste para que todos saibam do teu amor por eles? Jesus então lhe respondeu. Eu pedi a Pedro, Tiago, João e mais alguns amigos. Para contarem a outras pessoas acerca de mim. Aqueles a quem minha história for contada. Por sua vez. Dirão a outras pessoas. E a minha história será espalhada. Aos mais remotos do globo. Finalmente, Gabriel. Toda a humanidade saberá da minha vida e do que eu fiz. Gabriel franziu a testa. E um tanto cético, pois sabendo de que material os homens são feitos. Disse. Mas. Se Pedro, João e Tiago se cansarem. E as pessoas que vierem depois deles se esquecerem. E se lá no século XX as pessoas simplesmente tiverem vergonha de falarem umas às outras a respeito do teu amor. Tu não fizeste nenhum outro plano. E Jesus respondeu. Não. Eu não tenho outro plano. Eu só conto com a igreja. Eu só tenho eles. Pastor Moisés, eu tenho que dizer isso. Se a igreja falhar. O plano falha. Mas quer que eu te diga uma verdade? A igreja visível falha. A igreja que vejo falha. A igreja que conheço falha. Mas a igreja é invisível. A igreja que eu não estou vendo. A igreja que eu não conheço. Essa não falha. Eu posso não fazer. Alguém vai fazer. Elias está na caverna dizendo não dá mais. Deus diz, eu tenho mais sete mil. Se eu quero você, é você que eu quero. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você, irmã. Ele te trouxe aqui. Você está nesse ambiente de transformação. Sabe pra quê? Pra brilhar. Brilhar. Você não é dependente de alguém que tem dó de você. Não. Chega. Só precisa que as pessoas tenham dó dele. Quem não tem potencial. Quem tem potencial precisa de credibilidade. Você tem a graça de Deus na vida. Você tem a unção de Deus na vida. Você tem a sabedoria na palavra. Então brilhe. Porque as pessoas só chegarão a Jesus. Se passarem por vocês. Fica em pé comigo, por favor. Dê glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Tem uma música que diz assim, ó. A letra é assim. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. Aí o último pedido é. Usa-me. Primeiro, ele destrincha você. Sonda você e mostra pra você quem é você. Segundo, você clama. Transforma-me. Não adianta a voz ser de exaúdo. Irmão. Imitar a outra voz. Não. Seja transformado. Do jeito que Deus quer que você seja. Enche-me. Não tem como, irmão. Você começar a fazer o que Deus quer que você faça. Vazio. Seco. Oco. Sem poder. Sem um são. Sem um dom. Não adianta. Enche-me. E depois a música diz. Me usa, Senhor. Bora tentar cantar essa música. Que é uma oração. Sonda-me, Senhor. E me conheces. Quebranta. Quebranta o meu coração. Transforma. Transforma-me conforme. A tua palavra. E agora? E enche-me até que em mim. Se ache só a ti. Então. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como? Como um farol que brilha à noite. E como? Aleluia. Como flecha. Flecha que acerta. Eu quero ser. da maneira. Da maneira. Eis aqui a minha vida. Usa-me. Usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. 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 Transforma-me. Enche-me. Amém. 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 Obrigado.